Hello everybody, tudo bem com vocês? Então hoje eu estou aqui para mais um looks reais da semana. Prometido que eu ia fazer isso toda semana, só que semana passada e nas outras eu não tinha botado look nenhum, então eu sei que não deveria mostrar, a não ser quando tem tipo, bote looks legais, que vale a pena mostrar aqui para vocês. Então nessa semana eu vou me empenhar em fazer looks para vocês, reais, né, óbvio, porque eu uso eles, mas looks filosos e cool são a minha cara, né? Então voltei com looks reais da semana, essa semana teremos looks reais da semana, hoje é segunda-feira e eu vou começar mostrando meu look. Serão um look, no caso, nas outras semanas eu fazia dois, porque eu malhava no meio do dia, né? Só que a prof está viajando e não estamos malhando a semana, então será um look só mesmo, eu acho, mas caso algum dia tenha dois looks eu mostro para vocês. Então vamos para o look de hoje, observem, pessoa nada básica, né, porque eu não sou básica, eu amo não ser básica. É, tiara mil bijus, tiara lenço, tiara turbante, como muitos chamam, não sei. Lá no meu Instagram eu já ensinei como usar, quatro formas de usar tiara. Lá no Tips da Fran, quem já viu, quem acompanha o Tips da Fran comenta aqui embaixo, hashtag Tips da Fran, para eu saber que vocês me acompanham por lá também. É mil bijus, como eu falei, colarzinha de medalha também mil bijus, medalha está super em alta agora, estou amando usar colar assim. Eu tenho esse aqui, tenho o mais curto, que vocês já viram também no outro look dessa semana, eu acho, no outro look dessa semana. Super tendência, apostem, esse também é da meu bijus, relógio Cássio, camiseta, essa tia acho que é da Zara, a saia Renner, que animal print não pode faltar, né. Não, essa é da CA, minto, essa é da CA, estou amando usar a saia. Minha paixão é a midi, ainda mais midi, né. Mule, quem me acompanha lá no Instagram também viu, que eu sou a China Pobre, eu comprei ontem, já estou usando hoje. Ela não é da Renner, nenhum, porque a pessoa é dessas. E como eu avisei vocês lá no Instagram também, estou gravando com o celular, porque a câmera foi-se embora, não temos mais. Nossa câmera só chega no final do mês. Então, aguentem, me aguentem usando o celular até chegar a câmera, porque depois vai melhorar muito as nossas imagens e tudo mais. Combinado? Esse é o primeiro look da semana, volto amanhã, terça-feira, com mais um look pra vocês. Olá, terça-feira, cá estou eu com o look de hoje. Vou começar pelo brinco, brinco meu biju, colar também meu biju. Vocês veem que eu só tenho acessórios meu biju, né. T-shirt, o look é todo Zara, gente, nossa, agora que eu me reconto. T-shirt Zara, blazer Zara, calça cargo, maravilhosa de camuflada, Zara também. A mule é fecate, cinto Gucci. Não está com bolsa no look de hoje, então é só um look. Estou chamada por esse look. Esse look também, para fazer um look mais noite, poderia trocar a mule por um escarpão. Poderia ser um escarpão rosa, escarpão amarelo, escarpão preto. Então, eu como não sou básica, eu gosto de cor, então eu colocaria um escarpão colorido. Que vai ficar lindo também, super chiquitoso. Esse é o look da terça-feira. Amanhã, quarta, eu volto aqui pra mostrar pra vocês o meu look de amanhã. Hello, quinta-feira. Esse é o look de hoje. Hoje eu estou com o look mais básico, mas não tanto, né, porque eu tenho que colocar um toque frã ali. No look, porque senão não sou eu, né. Hoje estou sem cinto, porque não dá vontade de colocar cinto, então o look tá mais basiquete mesmo. Um ponto de cor lá na mule. Tiara, meu beijôs. Brinco também, meu beijôs. Não, esse aqui brinco é da Renner. Esse brinquinho aqui é da Renner. Faz a da D'Aleves. Uma jeans da C&A. Mule da Renner também. Esse é o look de hoje com... De hoje com... Esse é o look de hoje. Amanhã, sexta-feira, eu volto com o look pra vocês. Amanhã, provavelmente, teremos dois looks. Um do dia e um da noite, porque amanhã a gente vai no cinema olhar Vingadores. Eu estou sobre ansiosa pra ver o filme. Não estou preparada só pra ficar três horas na casa, né. Mas é o que temos. E daí a gente vai caracterizado. Vamos com um t-shirt. Os Vingadores ainda não compramos. Não sabemos qual, mas aí depois eu mostro pra vocês. Combinado? Então amanhã eu volto. Sexta-feira com mais looks red de semana. Hello, domingo! Deixa eu te mostrar o look da sexta e do sábado. Porque a pessoa só não esquece da cabeça porque tá colada, né. Mas eu tirei foto. Eu vou deixar as fotos aqui. Os dois são com a mesma camiseta. Eu não sou obrigada, né. Eu amei essa camiseta, então eu usei ela na sexta. Porque a gente foi no cinema. Mas foi pra vocês. Eu usei ela. Esse short. Essa camiseta é da Renner. Esse short é da P.A. Eu usei com blazer da Zara. E com tênis da Fila. E ontem eu usei ela com uma saia de oncinha midi. Vou deixar a foto aí também. Que é da C.A. Também. Com uma parca preta da Renner. E com a mule neon da Renner também. Essa camiseta aqui também é da Renner. E o cinto da Gucci. O bolso da Saint Laurent. E os acessórios de sempre do meu bijus. E esse é o look de domingo. Porque a gente não vai sair, não vai fazer nada. Vai ficar de em casa. Então eu coloquei a mesma camiseta. Então eu coloquei o short e mom jeans. Que é a Guerreiro já, né? E a Vênus. E esse é o look de hoje. E terminamos hoje. Mais um look size da semana. É... Daqui a alguns dias eu faço mais um look size da semana pra vocês. Vou dar um espaçadinho aqui. Pra não postar tanto só vídeos de looks size da semana. Então eu volto pra mostrar pra vocês depois. Mais outros looks. Tá bom? Vou dar essa semana de folga. Na próxima semana eu trago pra vocês. Não se esquece de se inscrever no canal. Pra quem ainda não é inscrito. Dá um joinha no vídeo pra ajudar na divulgação. E me siga lá no Instagram. E... É isso. Se inscreveu no canal. Curtiu o vídeo. Me siga no Instagram. E... Acho que é só. É isso. Beijinhos do coração e até a próxima. Tchau. Tchau.